Bom dia, bom dia. Bom dia, tu tá dando bom dia, pessoal? É. Então tá bom. E o que tu tá fazendo quando tá? Dirigindo. Dirigindo, mãe. Tá dirigindo, como é? É, nós estamos carregando, ó. O extratorzinho dele é a bateria. Daí acabou. Acabou. Acabou, né? Tem que esperar agora. Bom dia. Olha que maravilha hoje. Saiu o sol. A gente nem lembrava mais como era a cor do sol. Meu Deus, ficou o quê? Mais uma semana só nessa chuva, garoa. Tu tá beijando o teu trator? Tu ama ele? Tu ama o trator? Tu ama, né? Tu tá doido pra dirigir o trator. Olha lá, ó. Olha quem que acordou. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha lá quem que é. A vovó. A vovó, né? Tá difícil. Não dá. Não dá. Não dá. Olha aqui. Tem que esperar carregar. É, carro elétrico é assim. Se fosse a gasolina, é só botar a gasolina e acelerar, né, cara? Não tem que botar um motorzinho aqui. Segurar. Não tem que botar um motorzinho de... Tem um de motosserra aqui. Daí saiu, acabou um milhão. Bom, esse sol, né? Depois de uma semana de chuva e amanhã a previsão vai chover de novo, pelo que eu tava vendo. Tem que segurar firme. 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 Tem que esperar carregar. Senta pra... Senta aqui assente. O caô é o trator dele. O tou tou. Ó. Tem que segurar firme. Bom, hoje vai dar pra nós lidar um pouquinho melhor do que os últimos dias. Hoje vai dar pra fazer algumas coisas. Eu ia tratar os peixes agora. Mas experimentei jogar um pouquinho de ração no tanque ali. Elas até sobem comer um pouco, mas logo param. Então não é a hora ainda. Pra ter ideia. No verão, nós tratamos peixe de manhã. Se é duas vezes, normalmente tem peixe que é duas vezes, tratamos de manhã ou de tarde. Mas o normal é tratar de manhã cedo. Porque é um período um pouco mais frio, né? Não é tão... A água não é tão quente. Já agora no inverno muda. A gente tem que tratar na hora mais quente. Ali por quatro, três, quatro horas da tarde. Quando é o período mais quente do dia. Então agora de manhã cedo, que passou a noite inteira fria, não adianta jogar ração. Eu vou primeiro estender agora as redes. Já levei uma, vou estender a outra. Pra mim levar lá embaixo e guardar. Ela está um pouco úmida ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. oi? cola de quem? um pai isso aqui é cola do teu pai, né? que fora é o pai e o pai a Luna seu vestido tá achando um lugarzinho pra fazer o trabalho dela de manhã cedo enfim esticada a rede aqui só esticar um pouquinho melhor essa malha ela trabalha mais porque ela é uma 5 milímetros ela espicha, essa espicha bastante, até que a gente vai precisando de malhas assim em GPS que trabalha esse que fizeram, essa rede é bem boa bem caprichado limpeza concluída mais ou menos mais ou menos, tirei o grosso o bom é vir agora com uma escova, alguma coisa uma vassourinha, aquele escovão e passar pelo chão nós vai ficar pra uma outra hora que ele tira mais aquele grosso que nem há alguns anos atrás nós era em quatro, né? e aí nós tinha só um veículo e agora nós somos em três famílias então a gente acaba deixando aqui em cima porque não tem garagem pra isso e aí acaba sujando, né? que nem passou uma semana inteira de chuva, chuva então é um baralho que tá louco daí enche tem que lavar amanhã Marisa, esse é o look do inverno desfila aí pra galera glamurosa frio, frio hoje eu ainda ontem eu tava com uma meia até aqui no joelho tem que se cuidar é mês de agosto tá chegando ó, o pai tá lá carregando brito, ó lá em cima ó, o céu tá nublando amanhã previsão de chuva pode ver lá, ó quando ele começa as pessoas nuvem previsões do tempo com Marisa é antigamente a gente sabia bem certo o céu ficava vermelho era tempo bom hoje em dia também tem dias que fica vermelho quando vai descer o sol aí era tempo bom outro dia quando dá você faz aquelas manchas no céu fica laranjado viva tá friozinho tá só de lavar lá embaixo já fica com as mãos congelando e tu já tá suando, hein suando a bigode você foi os montes dá uma olhada aqui, ó eu larguei mais ali solta opa encheu já agora ficou bom aqui que eu vou avançar mais tem que botar mais pra lá daí, né tem que preencher tá uma camadinha mais grossa aqui preencher mais pra lá aí tirar todas essas coisas aí e deixar filé vamos já agora já tá outra cara com a brita já não tem mais aquele bar aquele knatch depois que pintar aqui vai ficar legal mesmo que barbaridade vai ficar muito legal feita iluminação tudo aqui dá pra ver ainda onde é que foi fechado onde é que eram as janelas a porta de entrada da casa a área da frente janelas de quarto banheiro era aqui aqui era outro quarto e aqui era então ah me fugiu o nome cozinha cozinha junto com tinha um fogão a lenha aqui assim antiga casa do do tio Ivo ah tu viu que o pessoal comentou lá da da cor do não chegou a olhar o pai sempre olha os comentários como é que é a maioria falou pra fazer pintar da mesma cor do portão tipo puxar as mesmas cores e muita gente falou pra fazer uns falaram pra botar o logo outros falaram pra pra um desenho tipo aqueles grafite sabe já tem ali é que já tem o logo aqui na entrada né evolução visual eu eu que que eu imaginei fazia ele que nem aqui é mais azul e detalhe branco aqui fazia o contrário mais mais branco com detalhe azul é o que eu pensei eu acho também né porque que nem já tem muita muito azul predominante então aqui pinta mais de branco com detalhe azul daí eu acho que ficaria legal tipo viu pai a base de baixo azul e pra cima branco pra não ficar muito muito azul sabe a entrada que já tem muito azul aqui lá embaixo também é bastante ou aquele azulzinho claro não precisa nem ser o branco mas aquele azulzinho claro que a gente tem lá azulzinho claro e embaixo mais escuro eu acho que ficaria legal de colocar o logo nós já temos aqui ó daí eu acho que não mais um não ficaria legal parte de grafite assim fazer desenho de peixe coisa já não é muito muito fã acredito que ficaria legal também mas já não é muito fã dessa dessas artes então acredito que fazendo mais predominantemente branco ou até um azulzinho bem clarinho e o e a parte de baixo agora se tu fizesse um desenho de um peixe enorme mas um peixe parecendo natural ah daí ficaria legal aí eu toco mas daí quem faz aí que tá aqui realmente aqui se fizesse um peixe um desenho de um peixe numa torna-sol assim bem caprichada ficaria é ah daí ficaria show mesmo mas daí tem que ser um negócio bem tipo realista assim sem nada escrito só o desenho só o desenho do peixe né ah daí ficaria massa esse é exatamente esse que a gente tem na camiseta tipo a forma né escolher o ângulo certo a posição certa dele é ah daí ficaria legal ficaria legal mesmo se alguém quiser mandar pede uma posição se alguém fizer isso aí já deixa nos comentários mas tem que ser um negócio imagina daí o peixe até daria fazer a par da boca dele pra frente aqui ó par da boca cauda pra cá ficaria show aí eu concordo ficaria legal aqui nessa varela aquela torna-sol que nasceu nas camisetas se não vai o branco e azul mais uma carga olha só o que que a geada faz aqui isso aqui é um uma flor muito linda que nem agora ela queima a geada queimou daí corta depois ela ela vem de novo no verão dá umas flor coisa mais linda aqui coisa mais linda aqui em casa por questão de ornamentação nós temos que cuidar muito qual tipo de planta porque muitas não resistem não resistem se vocês olhar é buchinho é cipreste é coqueiro isso aí resiste as outras não não resistem dá geada muito forte eu vou tratar umas carpinhas aqui que eu tenho quero mostrar pra vocês tenho terminado de selecionar elas pra largar no açude aquele dia eu não consegui terminar de selecionar tá muito frio meus dedos tava congelando eu larguei elas no tanque deixa eu espalhar um pouco da ração é uma ração em pó ela tem bastante proteína tá bem escura ó a maioria das carpinhas tão aqui ó já começaram a subir essas eu tenho que terminar de selecionar tô tentando criar coragem ainda porque os dedos véia congela tá muito fria a água muito fria mesmo olha ali coisa mais linda essas são da última reprodução que nós fizemos agora tem que selecionar colocar no açude pra crescimento dar mais tempo pra elas tem muita carpinha legal aqui um padrão bom comprei o fluido entrei dentro na rabaneta aquele pedaço mexia um tanto assim olha lá com o pessoal pegava lá embaixo o voo tá lá o voo tá onde? mostra lá onde é que o voo tá ergue mais a câmera faz assim ó assim ó olha lá o voo né agora olha pra você olha você ali vira a câmera oi oi quem que tu quer ver? vovó vovó? oi você tava fazendo o que meu amor? eu vou fazer fogo fogo? o que que tu veio fazer? após o meio dia já que eu tô com o lava jato aqui em cima vou aproveitar e lavar a caminhoneta quero parabenizar ao Carlos Antônio Ecker da cidade de Dourados no Mato Grosso do Sul ele foi o ganhador da Amarok do sorteio que nós fizemos aqui no canal então vocês acompanharam ao vivo por live sorteio fizemos uma live no youtube fizemos uma ligação quem não viu pode ver vai ali dar uma olhadinha na live fizemos uma ligação pra ele e aí no dia perguntei se ele queria optar pela caminhoneta ou o valor então ele optou pela caminhoneta né então agora eu fui na cidade enchi o tanque dela entregar revisada IPVA pago tanque cheio higienização completa feita então filé mesmo parabéns aí Carlos Antônio Ecker da cidade Dourados Mato Grosso do Sul ele é gaúcho e tá já há muitos anos lá morando estão em Dourados agora eu vou lavar pra nós fazer a entrega ele vai vir retirar aqui na piscicultura então eu tava olhando dá em torno aí de umas 12 13 horas de viagem então ele vai sair de lá vai vir aqui já não tá combinando certo o dia mas eu vou mostrar pra vocês o dia da entrega também e aí só dá o último trato o último talento nela aqui pra tá entregando realmente parabéns mas fico extremamente contente em poder proporcionar um prêmio desse graças a participação de todos também né isso é o principal se não fosse a participação de todos vocês já não poderia tá entregando um prêmio desses pra um inscrito do canal então meu muito obrigado mesmo e parabéns aí pro Carlos Antônio Ecker ganhador da Maroc A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui ele quer fazer uma... Ah, dá uma nivelada, né? Pra completar com pedra brita. Lá de cá. Mais ou menos isso aí. Tá tomando forma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos separar as carpinhas. Olha a folha junto. Olha uma tancho. Tancho tem um círculo na cabeça. Tancho, tem as corracos aqui, branca com vermelho. Tancho show, círculo na cabeça, corpo preto e branco. Tancho, rio tsuri, laranja e preto, cujaco. É véu ainda. Cada carpinha tem sua linhagem? Tem um nome. O que não se enquadra dentro da linhagem é carpa colorida. Aqui eu vou selecionando elas. Olha, coisa mais linda. Tá uma boa seleção. Eu vou ir pegando no tanque aqui e vou selecionando conforme eu consigo. Essa água tá muito gelada. Congela com os dedos. Eu vou ir pegando e selecionando. Até pra não secar o tanque e não machucar elas. Senão eu tenho que pegar aqui e depois largar de novo no tanque. Então eu vou pegando conforme eu consigo selecionar. Primeira leva selecionada. Eu vou largando tudo junto com as outras aqui no açude número 9. Aí eu trato elas nesse momento com ração em pó. Porque elas são pequenininhas, né? Então vamos soltar as bichinhas. Tem umas aqui que tem uns padrões muito bonitos. Muito bonito mesmo. Elas se espalham pelo açude inteiro. Elas estão arrancando as gramas que tem lá do outro lado. Na outra ponta do açude é rasinho e tem bastante vegetação. E as carpas vão lá e começam a arrancar tudo. Começam a arrancar. Elas não comem, só arrancam. Agora vamos levar as outras para o outro açude. Olha só. Elas são tudo laranjas. A maioria, 90% laranja. Magante? As mãos, barbaridade, tá congelando. Não tem como selecionar muita carpa agora. Pensa no gelo. É gelo. Bora, nega. Bora, bora. Essa aí salta longe. Olha na ponte. Aproveitar agora e tratar os peixes. A partir desse momento, 4 horas da tarde que começa a esfriar. Já tá com o ventinho um pouco mais gelado. Aqui eu tenho os trairão. Os futuros reprodutores. Tudo isso aqui que vocês estão vendo agora, comendo, é lambari. Esse açude tá minado de lambari. Agora dá para ver melhor. Tô desmovendo a água e as lambari. Enchi, enchi, enchi esse açude de lambari. E aí coloquei as torna-sol. Eu jogo essa ração para os lambari ficarem arrojando. E as torna-sol sobem e começam a pegar esses lambari mais fácil. Também elas já vão se acostumando na ração. Eu vou tratar os reprodutores mesmo. Vamos ver se elas vão subir e comer. Estão tudo aqui na entrada d'água. As traíras, elas são mais vorazes. Já estão ali comendo. Esse açude também tem muito lambari. Até vocês viram aquele dia que nós largamos os lambari, né? Nós largamos tanto as traíras quanto os lambari juntos. Tem muito lambari. Ah, dá para ver tudo elas. Aqui, ó. Show de bola. Dá para ver se é uma mancha delas. A água não está tão limpa hoje. Mas aí já estão pegando. As de baixo, ó. Olha o movimento lá. Os pouquinho vão subindo. Não adianta a água gelada é assim mesmo. Ó. Já começou o movimento. Essa é a diferença na alimentação de traíra e traíra e traírão na ração. Claro que no verão traírão é bem mais voraz na ração. Mas as traíras, elas pegam mais fácil ração do que o próprio traírão. Ó, agora começaram a pegar. Elas, elas têm mais, mais apetite na ração. O traírão gosta mais de carne mesmo, de caça, de ir atrás da presa. Gosto de ir atrás do lambari. A traíra não. A traíra, se jogar um lambarizinho morto, ela prefere. Torna sol, tu joga o lambarizinho morto e ela fica ali cheirando. Fica ali ao redor, olhando, olhando, olhando. Depois de um tempo, pega. Traíra não. Jogou ela já, na hora. Você foi. E agora, o que que tu faz? É, hein? Agora tu não consegue passar, né? Pra ir, ela pula. Ela tá em cima da ponta, ela pula pro lado dela. Agora, ela não consegue passar. Faz a volta. Já acharam que eu ia deixar ela lá, sozinha, abandonada. Ela sabe, ela faz a volta. Onde é que foi agora? Ali, ó. Vem, nega, vamos, ó. Ponto do lado, ó. Eu vou pro lado B, tratar agora. não adianta nem mostrar, porque os peixes, eles sobem bem devagarinho, comer, comem muito menos, então, nem, nem é legal de tá mostrando. Mas, vou só terminar de tratar o lado de lá. E aí, vamos, fazer um fogo no fogão a lenha. A Tassi me mandou uma mensagem agora. Que um pouquinho faz fogo lá, que nós estamos quase, quase indo, né? Já deve ser perto das 5. Ela pega o caô da aula e vem pra casa. 4 e meia, mais meia hora. Aí deixa a casa quente, porque quando o caô volta, já tá quentinho. E aí, denou demais isso aí. Quero agradecer aí a todos que estão sempre acompanhando nós. Parabenizar no dia de hoje o ganhador da Maroc, né? Agora ela tá aí limpinha, tanque cheio, revisada, IPV é pago, só fazer transferência e ser feliz. essa vez foi um baita prêmio mesmo. Parabéns pro Carlos aí que levou esse baita, mas um baita de um prêmio mesmo. Parabéns, decoração aí. E aí eu vou mostrando pra vocês no decorrer dos dias, dos próximos serviços, também a entrega da caminhoneta. Pelo que eu vi, a previsão do tempo, na semana que vem é pra esquentar mais, pra dar umas máximas aí de 25 graus, então vai tá bem legal de nós trabalhar. Vai tá bem bom. Não vai ser tão gelado quanto essa semana foi e no dia de hoje também, né? Aí eu acredito que até lá também o pai já consiga terminar ali a lida com as brita. Gente, um abraço pra vocês, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri